E aí, galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje Eu vou fazer um rumo comigo pra ir pra escola Bom, amanhã eu tenho aula E... Eu vou arrumar umas coisas, tipo, eu já arrumei tudo pra me deitar Mas eu vou mostrar pra vocês Ó, eu vou com essa mochila aqui Gente, eu tô até dormindo com a roupa, entre aspas, né? Porque eu acho que eu vou com esse moletom amanhã Mas a mochila já tá pronta, arrumadinha Aí amanhã eu só vou acordar e colocar a blusa Tipo, o uniforme da escola por baixo do moletom Vou com esse moletom e com esses shorts aqui E quando eu sento Ele fica... Ele sobe Mas, ó Ele é assim, um short biker Porque amanhã tem educação Porque amanhã tem educação física Tô vendo as mensagens que tá chegando aqui Porque amanhã tem educação física Então eu vou de shorts E vou com tênis Eu nem sei qual tênis que eu vou Acho que eu vou com meu tênis branco Vou com esse daqui Só que se eu for com esse aqui Eu vou ter que... Tem alguma coisa aqui dentro O que que tá aqui dentro? Corrente de alguma bolsa Eu só nem sabia o que tava aqui dentro Que incrível E aí se eu for com esse tênis Eu vou ter que ir com outro moletom Mas, enfim Eu nem sei que moletom que eu vou Eu acho que eu vou com esse aqui Pra combinar com a minha toca, né Porque amanhã eu acho que eu vou de toca Porque meu cabelo tá uó Meu cabelo tá horrível Tem que lavar ele, né Porque no final de semana eu vou sair Mas eu vou assim Pra escola Eu vou dormir com esse moletom mesmo Com esse short Porque ele tá confortável E aí amanhã eu só vou colocar meu uniforme Que eu já separei Minha mochila também já tá preparada E agora eu vou deitar e dormir Amanhã eu volto aqui E gravo mais E falo mais com vocês Bom dia Muito, muito, muito bom dia Ai, meu Deus Que estranho Gente, já escobeu o pente Agora eu vou pentear meu cabelo Vou pentear lá no... Meu pente não tá aqui Ai, meu cílios gordão Tá bem E gente, ó Eu coloquei aqui o uniforme Ai, como eu falei pra vocês Eu vou com um short Só que eu tô... Ele some Agora eu vou ajustar ele Nossa, aqui tá muito chato Gente, galera Mas, é... Eu já arrumei Vem, tá muito chato aqui Mas, enfim Vou colocar esse short aqui E vou colocar um moletom Que no caso é esse aqui Já passei desodorante Aí eu vou colocar esse moletom Aqui por cima Aí eu vou colocar meu cabelo Mas eu vou colocar essa touca Porque meu cabelo tá horrível E vou com meu tênis branco Meu Jordan branco De sempre que já tá preto E chegando em casa Eu tenho que lavar ele Pelo menos passar um pano Porque eu acho que eu vou usar ele Final de semana E não dá mais pra usar ele assim Então eu vou combinar Deixa eu colocar aqui pra ver como ficou Ai, eu não sei se branco aqui Ficou legal ou não Ai, mas eu acho que vai recém Vou arrumar meu cabelo E é isso Vamos rápido Porque eu acho que eu já tô atrasada Vou pentear meu cabelito E passar um Um olhinho Deixa eu separar ele Certo? Tô separando com a pinça Assim Porque Eu juro A única coisa Boa que tem pra separar o cabelo aqui É essa pinça aqui O cabelo tá com uma marca aqui Porque eu brinquei o cabelo Ai, ele ficou marcado Nossa, tô horrível Gente, esse barulho é com o do Mega, tá? Por isso que parece que eu tô arregaçando meu cabelo Mas é por conta do Mega Que tá aqui em cima Quando passa Olha, ele realmente tá bem marcado Ai, que ódio Depois aí eu sempre Boto a franja pra trás Não importa a ocasião Eu tô com um baby hair aqui Nascendo Me dá uns nervos E é Basicamente isso Pelo pra frente Vou botar na touca Pronto Agora eu vou só arrumar minha cara Fazer um skin care Vou aproveitar até a touca Passar um cremezinho, né? E um corretivo Fazer isso agora Já volto pronto Gente, tô super atrasada Mas, ó Vai ser um Lip Balm Que eu não sabia Mas ele deixa brilho na boca Ai, parece que eu passei batom Troquei o tênis também Meu celular tá caindo Que ódio Agora eu vou passar Perfume Pra ir pra escola, né? Pelo menos tá cheirosa Gente, eu não Eu não Tomo banho de manhã Porque eu tomo banho A noite do dia anterior Então, tipo Ontem à noite Tomei banho Aí eu tô limpinha Cheirazinha Aí eu só passo perfume E foi boa pra nós Gente, eu vou pegar meu lanche agora Ó Vou pegar meu refrizinho Que eu congelei ontem E... Tá descongelado agora Ai, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ligar a luz Espera aí Ó Pega uma sacolinha Sempre Eu sempre pego uma sacolinha E como ele descongela Ele molha Tá vendo? Ele tá meio congelado Aí quando ele descongela Ele molha Aí eu deixo dentro da sacolinha E coloco na minha luxura Deixa eu colocar aqui Ó Aí eu coloquei Aqui na minha luxura Um chocolatinho E pega uma Outra sacolinha aqui Mas eu botei Um chocolatinho Aí eu vou pegar O meu lanche agora Que eu vou levar um bolinho Ana Marinha Júlio É muito bom esse bolinho, gente Esse é o melhor De baunilha é o melhor que tem Eu vou deixar meu chocolatinho Aqui Aqui, ó Boa pra nós E eu vou tomar meu todinho De sempre De lei Que é o Eu só tomo isso de manhã Com mais nada Só isso Ai, tio Ai, tio Escola Olha o maluco O que foi que ele sentiu Ai, eu nem mostrei meu tempo Mas eu troquei O que eu postei aqui Porque eu juro Aquilo lá Estava na da vez Tô no recreio agora Dá oi aqui Oi Nossa, o sol bonito, né? Tira a música Tira a música Tira a música Dá oi Bom, gente Cheguei em casa Eu troquei de roupa Até Já a gente tá aqui Como sempre Vai começar a latir Porque agora eu vou no shopping Trocar uns presentes da minha festa Que sim Eu ainda não troquei Já passou mais de uma semana Duas semanas quase Da minha festa E eu ainda não troquei os presentes Tá ali em cima Porque tem alguns Que ficou Uns ficou É, tem Os que eu vou trocar Porque ficou grande Anel Shorts Essas coisas Aí eu vou trocar Hoje E é isso Então eu já tô até pronto aqui Pra sair Olha, eu botei Gente, eu coloquei o cadarço Voltei pro cadarço Vermelho Que tava preto e verde Agora tá vermelho e verde Igual tava antes Ih, eu tô com uma preguicinha Mas como vocês acompanharam aí Eu acho Gente, sempre quando eu chego da escola Eu fico morrendo De sono Ó, meu olho tá caindo aqui Juro, com muito sono Eu sempre dá vontade de dormir à tarde Só que se eu dormir à tarde À noite eu vou Não vou conseguir dormir, né Então eu tenho que Regrar meu horário Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos Assim no canal Tipo, de rotina de outros dias Rotina da tarde Da noite Da madrugada Coloca aqui nos comentários Que eu vou fazer Um beijo E até o próximo vídeo Tchau